Quer conhecer o Zoológico de São Paulo em 60 segundos? Então bora lá! Olá turistas, eu sou Giovanni Gabriel e vou te mostrar os animaicinhos que tem aqui no Zoológico. O Parque Zoológico de São Paulo fica localizado na zona sul da cidade. É o maior jardim zoológico do Brasil. Ele foi inaugurado em 1958 em uma área de 824 mil metros quadrados de Mata Atlântico original. Atualmente os ingressos estão saindo 78,70. Está rolando uma promoção todas as terças, quartas e quintas que todo mundo paga meia entrada. Só que isso vai só até dia 29 do 6 desse ano de 2023. Então corre lá para aproveitar. Agora vamos saber quais são os animais que tem no Zoológico. O Parque Zoológico tem mais de 3 mil animais, é claro que eu não vou conseguir mostrar tudo. Mas vou mostrar aqui os principais. Tem essas girafas que ficam bem pertinho da gente. Tem os leões que estavam dormindo. Tem o hipopótamo que fica quase o tempo todo dentro da água. Tem esses dois rinocerontes brigões. Tem um chimpanzé muito sério. E esse elefante super brincalhão, que aliás é o meu preferido. Quer receber mais dicas como essa? Então se inscreva no canal.